e sem cultura, que é o pedroso, não tem cultura e fala eu dou suporte para quem fez dublagem não sei como é que eles tem coragem de fazer isso, isso é golpe, isso é golpe, golpe no mundo da dublagem tentando pegar o que resta, o que resta de uma imagem maculada desse sujeito, desse crápula que sabe, que atrapalhou a dublagem durante a carreira dele em vários aspectos porque ele é um sociopata com tendências de psicopatia e que deu tanto problema no mundo da dublagem pegando o resto que sobra da miséria da imagem que sobrou para tentar enganar pessoas e enfiar a mão no bolso delas eu acho isso um absurdo, isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta porque eu vejo a mentira sendo pregada como se fosse verdade para enganar pessoas, inclusive meus alunos, tentando enganar os meus alunos então eu tomo partido sim, eu defendo a verdade bom, então em 1h20 eu coloco a GoPro frontal no estúdio, em 1h27 a GH4 precisa fazer a troca de baterias aí ficamos só com o áudio da GoPro até 1h27 durante 7 minutos, de 1h21 a 1h27 o áudio está comprometido que é o áudio da GoPro, não está legal, mas aguenta que logo passa e o áudio fica bom de novo em 1h27 o áudio fica melhor em 1h47 o Tadeu ah tá, o Tadeu, eu não estou ouvindo a voz dele já há algum tempo áudio GH4 sai e só retorna em 2h41 o Seixas canta a Tiana falando que é a voz mais docinha, sempre galanteador porque a intenção dele era pegar a menina, né, vocês sabem então, aliás, em vários momentos vocês vão ver isso acontecendo opa ok antivírus bom o Seixas, em 2h41, vocês vão ver como é que ele age com a Tiana ele está sempre jogando a cantada na frente de todo mundo, de forma sutil e de forma descarada, das duas formas quando ele quer levar alguém para motel é assim que faz Elisão, trava de glote e vogais, e falar todas as vogais voz só prosa, o Tadeu no começo, vem palavras de valor ou seja, eu estava marcando aqui o tanto que faz falta num curso desse você conhecer as técnicas da fórmula da comunicação envolvente faz muita falta bom, aí começa Thundercats depois as mulheres ficam no sofá depois os Simpsons, os homens ficam no sofá teve que dar aula de palavras de valor aí teve um momento que o Márcio parou tudo falou assim, deixa eu dar uma aula de palavras de valor e vai perder tempo e vai perder tempo e se essas pessoas tivessem estudado palavras de valor na fórmula da comunicação envolvente ganhariam tempo, sabiam fazer agora, aqui vem, ele enfiou a dinossaura e a filha dela, a Débora pra fazer uma fala desnecessária pra ter a gravação da Débora como se fosse dubladora pra conseguir emprego pra ela eu vou mostrar isso daqui a pouco deixa eu ver ele interrompe o curso de quem pagou pra atender a amante ele interrompe o curso das pessoas que pagaram pede pra que elas saiam e ainda não era horário de café de break fala que vai ser rápido e não é rápido começa em 42 minutos em 43 e 36 ele tá com a Ana eu acho que eu vou ter que dar uma pausa nesse vídeo ele tá muito longo e eu faço a sequência deixa eu ver, só continuando ah não, mas isso aqui tá no quarta-feira, gente tá no quarta-feira, não, não eu paro aqui eu paro aqui e volto no outro eu vou fazer o seguinte eu dou uma pausa o que eu preciso que você entenda é que se você fizer uma leitura crítica desse curso primeiro que você vai ver como é que é o curso de dublagem pra quem nunca fez é a sua chance porque como é que você vai ver um curso de dublagem isso não é divulgado ninguém divulga, não tem DVD como é que é um curso de dublagem não existe isso na internet agora tem um curso completo de dublagem feito pelo picareta aqui mas de qualquer... eu tô falando de picaretagem porque agora eu sei o que eles estão fazendo antes eu não falava a palavra assim não mais ofensiva o suposto não agora suposto não quem fala que... quem pra vender um curso fala que não precisa ter DRT pra trabalhar nem aqui ou senão você vai lá em Miami isso é picaretagem não tem outro nome não espera aí vamos lá dicionário picaretagem picaretagem vamos ver o que é picaretagem pica... oh yes picaretagem picaretagem ação ardilosa moralmente condenável para a obtenção de compensações ou favores então quando você quer obter algum algum favor alguma recompensa alguma coisa no caso dinheiro e você usa uma ação ardilosa moralmente condenável o nome disso é picaretagem então aqui eu tenho dois picaretas Márcio Seixas e Antônio Pedroso por quê? eles estão agindo de forma ardilosa eles estão agindo de forma ardilosa moralmente condenável porque estão contra a lei cometendo um crime contra a lei nenhum dublador do Brasil sério vai falar que isso aqui está certo não vai porque está contra a lei inclusive o sindicato vai atrás desses caras para a obtenção de vantagem então para obter o dinheiro que está no bolso dos alunos incautos o Márcio ele mente puxa é horrível isso eu vou interromper esse vídeo volto na sequência para a gente continuar avaliando aqui só para falar eu fiz um eu mapeei rapidamente alguma coisa só faça você depois nesses três vídeos dessa imersão em dublagem desse curso de dublagem com mais de 12 horas de curso de dublagem veja os detalhes aí você vai mapear depois manda os comentários se quiser mandar para mim no privado administração arroba comunicaçãoenvolvente.com.br se você é dublador no Rio, São Paulo em algum lugar se você é dublador e discorda disso e acha que é picaretagem escreve para mim eu não vou usar o seu depoimento a menos que você me autorize eu posso usar o seu depoimento sem citar o seu nome não tem problema ou senão coloca outro nome se você achar que vale a pena mas enfim precisamos fazer uma campanha uma campanha nacional hashtag Seixas nunca mais porque a dublagem não precisa de picaretas a dublagem precisa de gente respeitosa de profissionais dignos, sérios gente de caráter ilibado coisa que a gente não vê aqui doceê Márcio Seixas oitava temporada 2018 o velho velhaco e agora com o monstro do pântano eu volto daqui a pouco com o próximo vídeo Márcio Seixas número Obrigado.